Uau! Posso me juntar a vocês? Ei, querida! Quero andar na minha baleia! Com licença! O quê? O quê? Você não é uma sereia! Ai! O quê? Eu sou uma farsa! Escalda as sereias! Venha comigo! O quê? Quero ligar para o meu advogado! Fique quieta! Não pisque! Haha! Te peguei! Não posso ficar aqui! Sim, você pode! As sereias são livres! Os nerds vão para a cadeia! Não vou conseguir sair desse lugar! Por que não sou uma sereia? O que é isso? Hum! Parece que são pernas! Santa biblioteca! Ah! Hehe! É como um filme de terror! Ah! 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 Credo! Acho que peguei a gripe da meleca! Ups! O que eu fiz? Olá, senhorita! Estou aqui para te ajudar a virar uma sereia! Um espelho mágico? Mas o que eu preciso fazer? Hum! Olhe para cima! Para cima? Uou! Que caixa estranha! Uau! É um removedor de espinhas! Vamos experimentar! Uh! Sim! Espinhas nunca mais! Ei! Por que você parou? Não! Não me deixe, amigo! Oh! Máquina inútil! Hum! Sei de outro jeito! O que está acontecendo, caranguejo? Tenho uma vaga de espremedor para você! Topa me ajudar? Legal! Suas garras são tão habilidosas! Eca! Não tentem usar caranguejos de verdade, crianças! Excelente! Funciona! A última... Estou atrasado para encosto! Tchau! Oh! É sério? Vocês sempre me ajudam! Vamos lá, dedos! O que você está fazendo? Nojo! Erro! 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 Consegui! Quê? Essa é minha chance! Cadê minha super ferramenta de fuga? Um truque e estou livre! Puxa vida! O que você está fazendo? Ah! Quebrei minha pinça! Preciso de outro plano de fuga! Enquanto isso, vou fazer minha sobrancelha! Caramba! Como as veldades conseguem fazer isso? Pronto! Ah! Por que ficou vermelho? Ei, prisioneira! É o seu almoço! Eba! Hora do almoço! Diretamente do fundo do mar! Ha! 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 Eca! Bom apetite! Obrigada! Que nojo! Não é comida para humanos! É melhor olhar minha caixa de beleza! Uau! Um kit de maquiagem! Hum! Tenho uma ideia! Eu sempre quis experimentar esse truque! Vamos lá! Basta aplicar sombras azuis sobre a rede! Assim! Pronto! Por que minha cabeça é tão grande? Ufa! Uau! Que legal! Que tal uma decoração? Vou ficar muito bonita! Hora do banho de pérolas! Ufa! Ufa! Ei! Não jogue lixo aqui! Ah! Puxa vida! Detenção! Desculpe! Uau! Mas a maquiagem de sereia ainda não acabou! Ahá! Conheço muitas maneiras de usar joias no mar! Agora vamos aplicar sombras nas conchas! Em seguida, coloque nos olhos! Isso! Lindo! Ei, policial! Qual é o problema? Tô igual uma sereia! Bem! O rosto está... O cabelo ainda não... Ah! Oficial, por favor, me ajude! Deixe-me sair daqui! Pare! Pare! Ahm! Não tenho ideia do que é isso! Oh! Megan desligando! É a minha segunda chance! Desculpe, mas preciso da sua chave! Haha! Bobão! Pare! Hasta la vista! Hahaha! Ah! Onde estou? Onde está a nerd? Você! Ah! Oi, policial! Não! Não, por favor, na cela de novo não! Vou reclamar no tribunal da Lalalândia, senhor! Ah! Diga isso para o vaso! Ha! Oh! Que? Por que meu cabelo está azul? Mas o que? Blah! Nossa! Tô igual um esfregão! Ah! Agora sou uma poodle! Ok, garfo! Só você pode dar vida ao meu cabelo! Que nojo! Eu deveria lavar minha cabeça com mais frequência! Uau! Meu cabelo está incrível! Veja essa fofura! Ah! Ah não! Por que eles estão tão secos? Ah! E os lábios não! Uuuh! Eu sei como te ajudar! Ah! Mas o quê? Como posso usar esse coco? Hum! Na verdade, conheço uma receita! Ah! Ah! Muah! Ai-ya! É isso aí! Muito bem, mão de karatê! Olá, amiguinho! Bem-vindo à festa de artesanato! Haha! Que tal um drink? Experimente água de coco! Agora é sua vez, querido! Sim! Bom menino! Vamos misturar tudo! Bem, é uma espécie de protetor labial! Espero que funcione! Muah! Uau! Meus lábios estão novinhos em folha! Eca! Preciso trocar de blusa! Ah! Chato! Quero ler alguma coisa! Haha! Veja o que temos ali! Do meu tamanho! Tá muito longe de mim! Ahá! Espere um pouco! Não sou boa pescadora, mas... Iau! Ah! O que está acontecendo? Ah! O que é isso? Ah! Ops! Hum! É proibido pescar na cadeia! Desculpe! Acho que é sua! Nossa! Isso foi inesperado! Mas peguei o que eu preciso! Ha! Criei um novo estilo de moda! Adeus, roupas feias! É a revolução das cuecas! Legal! Hum! Preciso decorar! Você não para de fazer artesanatos, Luna! Aham! Santa água viva! Meu novo top ficou incrível! Legal! Agora sou uma sereia! Hum! Ahn! Ahn! Olha pra baixo, querida! Que? Não tenho cauda! O que fazer? Hum! Isso é fácil! Hã? Uma cauda de sereia? Mas é pequena demais! Dã! É só colocar na água! Entendi! Que nojo! Vamos conseguir, amiguinha! Espero que goste da jacuzzi do banheiro! Hahaha! Oh meu Deus! Uau! Minha cauda cresceu mesmo! Sim! As torturas da transformação acabaram! Sou uma sereia! É oficial! Quê? Santos! Adaptadores! Como você fez isso? Pode me deixar sair agora? Ahn! Pode ir! Haha! Agora estou livre! Obrigada, Espelho! Tchau! Oh! Cuidado! Oh! Espero que ela fique bem! Esqueci que não tenho pernas! Cuidado, senhorita! Não acredito! O Chris me chamou para uma festa! Ah! Que legal ser uma sereia! A chave para um dia fantástico é começar com um café da manhã fantástico! Quase pronto! Hum! Você deveria sentir esse cheiro! O que é um waffle sem coberturas? Passa a chover! Oh! Sim! Mais granulado, por favor! Já estou com água na boca! Parabéns ao chefe! Espere um pouco! Não me lembro de ter colocado isso lá! Uau! A Rachel vai dar um show! Somente para seres marinhos! Veja só como ela é linda! Preciso dar um jeito de ir! Lá 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 lá! O que significa? Preciso me transformar em um tritão! Oh! Estou ainda atrás de você, Rachel! Hehe! Por aqui! Bem-vindo ao meu quarto! Oh! Oi, Jimmy! Acho que não! Hum! Ok! Vamos lá! Ah! Sinto muito por isso! Mas eu tenho um plano brilhante! É hora de arrasar! Rock and roll, baby! Vamos ver se o caminho está livre! Uau! Isso funcionou! É como se a Rachel tivesse invadido aqui! É perfeito! É perfeito! Muito bem! Vamos! Ah! Que cheiro horrível é esse? Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? O jantar está quase pronto, Timmy! Caramba! Que peixe fresco! Timmy! O cheiro está vindo daqui! Obrigado! Eu te amo! Mostra o meu peixe! As escamas são exatamente o que eu preciso! Isso não é de um peixe? Eu gostaria de parecer com ele! Tudo bem! Vamos nessa! Gosta do meu novo visual? Não exatamente! Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Eles estão ruins? É... Não estão muito bons! Enfim, vamos conferir a cauda! Calda? Eu só tenho pés fedorentos! Mas espere um pouco! Parece uma cauda nova em folha! Uma música incrível, meu amigo! Muito obrigado! O quê? Oh, me desculpe! Mas tenho muito trabalho pra fazer! Sou um artesão incrível! Mas chegou a hora de colocar a mão na massa! Vamos começar! Veja como eu faço a minha mágica! Precisamos de mais escamas! Agora está melhor! Em seguida, vem as nadadeiras! Elas estão muito bonitas! Como uma cauda de tritão de verdade! Agora vou experimentar! Não preciso mais disso! Como fiquei? Já sou um tritão? Oh, meu Deus! Isso é constrangedor! Nada que um pouco de fita adesiva não possa resolver! Vou precisar de muita fita! Não é como se eu pudesse usar um cinto! Como posso saber quando é suficiente? E pronto! A cauda perfeita! Sim! Agora estou pronto! Vamos nessa! Calma aí! O quê? Eu tenho que postar isso! Hilário! Hum! Você pode entrar! Muito obrigada! Próximo! Pare aí mesmo! Devo pensar que são barbatanas? Vem pensar! Sai daqui! Mas por quê? Eu tenho que entrar! Não tem o dia todo, amigo! O que você acha disso? Foi o que eu pensei! Isso é muito injusto! Mas como? O quê? Você! Essa é a minha casa! Ei! Tenho que me cobrir! Isso foi horrível! Nunca verei a garota dos meus sonhos! Isso não é justo! Me ajuda, hein? Coitado! Que tal uma ajudinha? O quê? Isso é pra mim? O que é isso? A Rachel quer me ajudar? Ok! A Operação Rachel ao vivo está de volta! Mas não com essa pele ruim! Chega de escamas falsas! Quem é esse belo bagunceiro? Espinhas bobas! Lá vai uma! Muito satisfatório! Preciso de mais hidratante! E é exatamente isso! Isso é ótimo! Tão refrescante! Mas por que coça tanto? Não estou entendendo nada! Espere um pouco! Paragães? Desculpe! Por que você não usa isso? Ele contém extrato de algas marinhas! Obrigado! Espero que isso funcione! Todos devem amar as algas marinhas! Vou descansar meus olhos por um minuto! Esse é o material! Está vendo isso, Rachel? É tudo para você! Uau! Me sinto tão única! Ah! Não comi a máscara, é claro! Agora estou com a pele limpa! Isso é muito bom, de fato! Eu gostei! Hum! Fico feliz! O que está acontecendo? Ops! Fique longe de mim! Foi meu hálito logo assim? De onde veio essa coisa? Que pena! Acho que é a hora de lidar com esses dentes, certo? Isso aí está muito ruim! Oh! Você acha mesmo? Aqui! Você pode me agradecer depois! Uau! Muito obrigado! É melhor eu começar a masticar! Oh, sim! Preciso de tudo isso! Uau! Esse produto é mentolado! Mas meu maxilar está ficando um pouco cansado! Acha que meus dentes já estão brancos? Só há uma maneira de descobrir! Hum? Oh! Vamos ver aqui! Com certeza ficou enorme! Uau! Deu uma olhada nisso! Tudo pronto! Agora é o momento da verdade! Jody saiu todo esse pelo! Hum! Posso te ajudar com isso? Sério? Ei! Isso é pra mim? Não posso acreditar! Um barbeador elétrico? Exatamente o que eu precisava! Adeus, monocelhas! Agora vamos passar para o bigode! Fácil! Suave como a pele de um bebê! Ah! Perfeito! Bem, quase perfeito! Eu tenho rabos de cavalo lá embaixo! Hoje não! Quanto pelo você tem! Uau! Olha para essa maravilha sem pelos! O que você acha agora, Rachel? Uh! Isso não é meu! Pegue! Ah! É tão pesada! Oh! O que há aqui? Uh! Não acredito nos meus olhos! Tantas cores lindas! E olha só quanto glitter! Uau! É o meu dia de sorte! Muito bem! Vamos lá! Hum! Você nunca vai me pegar! Uau! Azar do céu! Espere um pouco! Que música é essa? Que ritmo! Espere um segundo! Estamos indo para o centro! Vamos! Hum! Hum! Você gosta? Espere! Não consigo ver seu rosto! Ah! Preciso dos meus óculos! Ah! Acho que sim! Mas ainda mais uma coisa! Vamos lá! Essas coisas são atrozes! Com lentes você fica muito mais atraente! Dê uma olhada, Timmy! Uau! Eu posso ver! E eu gosto disso! Viva! Agora você só precisa de uma cauda! Pegue! O quê? Confie em mim! Ok! Obrigado, eu acho! O que é isso? É como se nunca acabasse! Uh-oh! Pronto! Minha própria cauda? Não posso acreditar! E serve! Mas e quanto a esta camisa? Tem que sair! Muito melhor! Ei! Me dê essa coisa! Uau! Estou apaixonada! Estou indo atrás de você, Rachel! E desta vez eles vão me deixar entrar! Porque agora sou um tritão! Mua! Ela é incrível! Olá a todos! Uau! Que lindo! Esse é o melhor show! Perdi alguma coisa? Estou aqui! Rachel! Lá, 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 lá! Quem é aquele? Olá! Estou muito feliz por finalmente conhecer você! O único e verdadeiro amor da Rachel! Nem por cima do meu cadáver! O quê? O que aconteceu comigo? Eu tenho que sair daqui! Rachel? Bem? Isso é suficientemente estranho! Bem! Com certeza as meninas vão se apaixonar por mim! Porque eu sou o rei das meninas! Uau! É o Timmy! Ele é tão bonito! Oi, Timmy! Me deixem passar! Ei, bonitão! Com licença! Nerd! Meu colar! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O que? Olhem pra ela! Oh, Deus! Eles viram a minha cauda! Pois é! O que você quer dizer com isso? Olha pra isso, sereia nerd! Ai! De quem é essa concha? Oh! O que está acontecendo? Uau! Com certeza as meninas vão se apaixonar por mim! Porque eu sou o rei das sereias! Uau! É o Timmy! Olá, meninas! Ai, ele é tão bonito! Oi, Timmy! Me deixem passar! Ei, bonitão! Oh, não! O quê? Olhem pra ela! Oh, meu tritão! Eles viram a minha cauda! O que é isso? Aqui tem cheiro de peixe! Bora daqui, sua sereia nerd! Não! Ai! De quem é essa concha? Oh, o que está acontecendo? Oh! Oh! Ah! Onde estou? Oh, o que temos aqui? Um baú de beleza? Vamos conferir o que isso pode fazer por mim! Talvez um coçador de ouvido! O quê? Solução pras espinhas? Ah! Aham! Então é pra isso que serve! Ah! Aham! Oh, não! De onde veio esse vulcão? Tenho que colocar isso em prática! Eca! Que nojo! Vamos! Ah, que bom! Espere um pouco! Que concha é essa? O peixinho ficou preso na minha espinha super gigante! Aguenta firme, meu bebê! Já vou te salvar! Finalmente! Ei! Que rude! Pensando bem! Nada mal! Oh, meu rosto ainda está cheio de espinhas! Oh! Oh! O que foi isso? O que você tem pra mim, concha da beleza? Uau! Vamos experimentar isso nas espinhas! A cor desses adesivos combina com o meu tema oceânico! Descobriremos em breve se isso funciona ou não! Parece um pouco engraçado! Oh! Está formigando tanto! Ah! Ainda continuo feia! Minha pele está tão seca! Oh! Eu sei! Baú me surpreenda mais uma vez! O que você tem aí? Um aparelho de beleza! Oh! É incrível! Vamos tornar a esfoliação mais eficiente com os brilhos do mar do Caribe! Coloque isso na escova! Dê uma olhada aqui! A cor é gloriosa! Uau! Mas eu também preciso de uma espuma! Oh! Aham! Isso deve resolver! Bastam algumas gotas! Então, prepare-se! Quem é essa aí? Oh! Sou eu! Não preciso mais disso! Agora, esfrego a minha pele suavemente! Sinto a sujeira saindo da minha pele! Oh! Tudo pronto! Oh! Tão limpo! Mas eu sinto repuxando! Ai! Está tão seca! Por que as meninas têm que passar por isso? Ai! Ai! Ah! Eca! Vamos chamar por reforços, então! Estou indo, my lady! Como posso ajudar? Ah! Pequenino! Me ajude a recuperar a minha pele! Okie dokie! Deite aqui e deixe tudo comigo! É um pouco viscoso, mas faz maravilhas para a pele! Trinta minutos depois... Oh! Obrigada por seu trabalho árduo, pequenino! Não tem de que, my lady! Tchau, tchau! Hum! Suave! Oh! Bem! É claro! Isso vai deixar a minha pele ainda mais flexível! É isso mesmo! Vamos começar! Oh! É tão relaxante! Mais mãos, por favor! Experimentem esse spa facial, pessoal! Oh! Flexível como o bumbum de um bebê! Ah, não! Eu tenho olhos de panda! Oh! Pareço uma senhora idosa! O que é isso, baú? Está bem, está bem! Eu vou abrir! Não sei muito bem o que é isso, mas vamos tentar! Oh! Não acontece nada! Talvez... Ah! 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 Finalmente está aberto! Ok! Ah! 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 Que nojo! Acho que isso tem que ficar aqui! É isso mesmo! Mais um para o outro olho! E este aqui talvez daqui... Perfeito! Agora vamos ler enquanto esperamos! Interessante! Que tal uma poda aqui? Ah! Uma selfie! Hum! Oh! Ops! Está na hora de tirar! Mal posso esperar pra ver o resultado! Tadá! Oh! Perfeito! Ah! Oh! O que é isso? Oh! Meu Deus! Parece um demônio! O baú! É disso que eu preciso! Estou me preparando! Ah! Ah! Nossa! Por que sou tão peluda? E tem mais! Por favor, me ajude, tritão! Oh, meu senhor! Quando isso vai acabar? Ah! 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 Finalmente livre desse pelo do demônio! E o... Oh, Jimmy! Meu príncipe encantado! Logo estaremos juntos, meu amor! Mua! Meu amor por você é profundo como o oceano! Oh! Ainda não cheguei lá! Preciso de uma maquiagem fascinante para encantá-lo! Ainda bem que a minha mãe me ensinou uma ou duas coisinhas sobre camuflagem! Pra fugir de humanos malvados! Use cores suaves que se assemelham a algumas criaturas do oceano! Aplique suavemente sobre a pele! Pronto! Ah! Legal! Esse visual escamoso é muito bonito! Oh! Tive uma ideia! Precisamos de algo diferente! Uma textura e um padrão diferentes para cores diferentes! Aqui está o azul... E rosa... Para todos os meus amigos corais! Uau! Adorei! Ei, cuidado! Ahm... Talvez você queira uma bebida? Quem está aí? Ou você! Claro! Vou tomar um drink! Sirva-se! Obrigada! Oh! Hum! 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 Espere um pouco! Esse é um ótimo truque, eu acho! Espero que meus lábios fiquem tão vermelhos quanto as cerejas! Hum! Exatamente o que eu esperava! Ah! 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 Eca! Algas! Eca! Não acredito que sou tão nojenta! É disso que eu preciso! Oh! Isso me dá um pouco de medo! Ah! Cuidado! Ah! Ah! Uau! Eu não esperava por isso! Uma pequena pérola branca! Isso é perfeito para um acessório! Oh! Pequenas pérolas, pequenas flores. Me banhe com a sua beleza. Alguns feitiços realmente fazem milagres. Oh, uau! Espere. Minhas mãos! Me diga que isso não é real. Tenho que fazer alguma coisa. Baú, socorro! Excelente, você sempre sabe o que eu preciso. Ok, vamos tentar este primeiro. Quem não precisa de um bom e relaxante spa para as mãos? Pronto. Limpa e brilhante. Santa anêmona. Ainda não terminamos. Espero que isso funcione. Vamos ver. Hum, uma luva. Interessante. Parece uma compressa fria para as mãos. Aqui está a revelação. Uau, é ainda melhor do que eu jamais imaginei. Oh, que rede é essa? Alguns humanos malvados estão tentando me pegar de novo. Inacreditável. Espere. É hora de fazer outro feitiço. Algodão macio. Boom. Ah, uau! Que lindo top. Oh, preciso de algo que caracterize o fundo do mar. Sim. É claro que tenho que usar conchas. Uau! E sou tão orgulhosa de mim. Oh, por favor. O que será isso? É horrível. Espero conseguir resolver isso. Ou espanador de penas ao trabalho. Basta uma passada e tudo desaparece. Impressionante. Oh, glitter. E se eu simplesmente... Fizer chover glitter em mim? Quase. Oh, sim. Glitter é infalível. Agora, o toque final. Oh! Estou pronta. Obrigada, baú. Uau! Uau! Agora, onde está minha rainha? Uma concha? Achei que estou ouvindo algo. É daqui. Uau! Está se movendo. Oi. O quê? Hã? Rachel? Ei, Timmy. Uau! Você está diferente. Sério? Estou procurando uma rainha. Então, hum... O que você me diz? Sim. Perfeito. Ei! Não. A Sávia é a melhor. Ela é a única sereia em todo o fundo do mar. Hum... Que água fresca e geladinha. Ótimo. Agora vamos jogar. E em quem vou tascar um beijo hoje? O quê? Caiu em mim? Bem, olá. Espere. Olá, belas escamas. Chega mais. Parece um pouco úmido. É, eu sei o que isso significa. Ela vai ficar grávida. Ah, não. Ah... 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 Foi legal. Bé... Fale por você. Estou me sentindo tão estranha. Ah... O quê? Minha barriga. Ah... Não fiz isso. Pessoal? Ah, não. Estou tão relaxada. Apenas eu e o mar. Que lindo lugar. Muito bem. Vamos tentar. Ok, bebê. Mergulhe. Uh, acho que está na hora do lanche. Venha para a mamãe. Ei! Você é muito maior do que eu esperava. Que gostoso. Espere. Cadê toda a água? Ah, não. Eu não te alimentei tanto assim. O quê? Eu? Ah, não. Tenho que fazer xixi como um cavalo de corrida. Quase não consegui. Hum, espere um pouco. O que é isso tudo? Quase sentei em você. Eca. Preciso limpar isso. As luvas estão prontas. Vamos começar. Segurança em primeiro lugar, certo? Vamos nos livrar dessa sujeira. Será que uma garrafa vai ser suficiente, hein? Ou quatro? Ok. Finalmente as coisas estão melhorando. Ah, sim. Limão fresco. Sempre o melhor para o meu bumbum macio. Sim. Que alívio. Chegou a hora da ação com duas camadas. O quê? Que barriga. Mordamos. Sim, senhorita. Em que possa... Oh, desculpe. Não estou olhando. Aqui está. Isso deve ser engraçado. Obrigada. Estou precisando de muita coisa hoje. O quê? Ai, isso é nojento. Pensando bem. Hum, tão cremoso. Funciona sempre. Essa sensação é incrível. Queria poder morar aqui. Oh, ela está se mexendo. Olá, queremos comer. Agora. Hum? Mordomo. Vem. Estou aqui. Seu lanche, senhora. Somente o melhor. Uau. Não. Não vou comer isso. Que horror. Não. Ok. Acho que não é isso que preciso. Sério? Então o que você quer? Ah, o que você quer, hein? Queremos um sanduíche bem recheado. Com tudo que couber dentro do pão. Um sanduíche? É isso mesmo. Pra começar, quero presunto e mussarela. Mais? Ok, muito mais. Agora sim. Além de picles. É. Vamos adicionar chantilly. Por quê? Por que não? Combina com praticamente tudo. E que tal adicionar alguns M&M's? Faça chover. Uhul. Isso é o que eu chamo de sanduíche. Prepare-se pra dançar aí dentro, querida. Hum. Perfeito. Meu Deus do céu. Vou vomitar. Uhul. Finalmente é hora de dormir. Ah. Ei. Ei, mamãe. Estou sendo esmagada aqui. Calma, bebezinha. Eu disse calma. Como vou conseguir dormir? Isso é muito frustrante. Ah. Não? Vamos lá. Eu não aguento mais. Só quero ficar confortável. Mordomo! Eu sei o que fazer. Espere aqui. Dê uma olhada. Só preciso dessa coisa. Hã? Hã? Pronta para descansar um pouco? Aqui está. Isso é pra mim? Uau. Obrigada. Entre, barriga. Agora sim. Deu certo. Muito bom. Ah, não. Estou na água. As barbatanas vão voltar. Alguém me ajude. Isso não é nada relaxante. Me desculpe. Vou te ajudar, ok? Ainda bem que estou com sede. Estou progredindo. Essa água não é limpa. Ok. Pronto. Isso. Obrigada. Disponha. Vamos ver. Finalmente. Boa noite. Dormi como uma pedra. Sim. É hora de acordar. Vamos lá. Espere. Não. Está congelando. Eu sei. Os seres humanos adoram usar essas coisas. Agora se ao menos eu pudesse alcançar esses malditos pés. Vamos lá. Entre aí. Vá em frente. Não tem jeito. Eu desisto. Por que a vida é tão difícil? Me ajude. O que aconteceu? Entendi. Não se preocupe. Eu cuido de você. Uau. Vou fazer um test drive. Basta dobrar a meia assim. E depois deslizar o pé pra dentro. Não se esqueça do outro lado. Uau. Muito melhor. Agora só falta a roupa. Hum. Vamos ver. Essa? De jeito nenhum. E essa? Horrível. Espera. O que você está fazendo aqui? Eu não tenho nada pra vestir. Todas as minhas roupas são horríveis. Já sei. A internet vai me salvar. E quanto a isso? Feito. E feito. Já? Obrigada. Foi rápido. Eu vou trabalho de graça. Me desculpe por isso. Né. Ouro é melhor. Uau. Obrigado, senhora. Tchau. Vamos ver com o que estamos lidando aqui. É bonita. Tomara que sirva. Essas pernas são um pouco complicadas. Mas estou conseguindo fazer funcionar. E? Ah, não. Não fecha. Vamos. Aperte. Feche. Não acredito que não serviu. Uh. Já sei. Sempre tenho um pepino à mão. Vou deixá-lo aqui. Ei. Cadê a minha bucha? Olá. Preciso dar uma boa esfregada aqui. Onde está? Peguei. Parece ser do meu tamanho. Uau. Não ficou lindo? E serviu feito uma luva. Legal, né? Ah? Espere um pouco. O que é isso? Ah, meus olhos. Ah. Eu estava com uma vontade louca de comer chocolate. Será que engordei? Só tenho um jeito de descobrir. Hum. Está na hora da verdade. Como é que é? Ah, a balança está ali embaixo mesmo. Olá. Não consigo ver. Irritante. Espere. Tenho uma ideia. Quando estiver em dúvida, veja as coisas de cabeça para baixo. Lá vamos nós. Ah. Agora vamos dar uma olhada. Espere. Não tem nenhum número. O quê? Minha barriga. Não. Ah. Comi chocolate demais. Por que eu fiz isso? Espere. Já sei o que fazer. Ah. Peixes não pesam quase nada. Veja só. Quase lá. Ah. Consegui. Dois quilos. Me parece um peso pão. Ah. Tô magrinha. Hum. Que seja. Toda essa correria me deixou exausta. O que morreu aqui dentro? Está vindo dessas flores. Isso é muito ruim. Preciso disfarçar esse mau cheiro. Ficou melhor? Acho que não. Gostaria de alguns doces, senhora. Doces? Quero todos. Espere. Está cheirando a lixo. Por quê? Espere um pouco. Algo está cheirando bem aqui embaixo. Sim? Finalmente. Já sei o que quero comer. Peraí. O que está acontecendo? Din, din, din. Temos um vencedor. Eu simplesmente não me canso disso. Mas você gosta de fazer o quê? Como desejar, senhora. Que horror. Não vai doer nem um pouco. Você consegue ver alguma coisa? Vamos descobrir o que tem aí dentro. Estou vendo. Parece que você vai ter um... Não aguento mais. O quê? Agora ela é sua. Por essa eu não esperava. Ah! Elimina o Tom! Eu sou linda! Minha paquiagem! Steve! Oi! Lily? Eu vim te ajudar. Valeu! Boa sorte, Casey! Tá bonita! Ainda bem que ele não me viu sem meio. Um, dois... Atenção, meninas e meninos. Tenho notícias importantes pra vocês. De agora em diante, nada de maquiagem na escola. Meninas? Casey? Me dá... Suas... Maquiagens! A partir de hoje, é proibido usar maquiagem. Mas o Steve não pode me ver sem make. Comida proibida! Bem-vindas são proibidas! Nada de maquiagem! Ok? Ok! Que sorte eu conhecer esse truque! É assim que respiramos! Brinquedos são proibidos! Crianças! Vocês me deixam maluco! O que que tá vendo? O que que tá vendo? Já chega! Eu tenho que passar maquiagem! Ei! Você precisa de maquiagem? Uau! Sim! Aqui! Mas não tem nada! Ei! Tá vazio? Aham, cara! Não consigo achar! Ele não pode me ver sem maquiagem! Oi! Casey, está atrasada! Sente-se! Ok! Não preciso de maquiagem! Uau! Quanta maquiagem! Disse que eu preciso! Nada de maquiagem na aula! Suspensão! E agora vocês devem desenhar todos eles! Toque final! Suspensão! Suspensão! Ups! Ora, ora, ora! Nada de maquiagem na escola! Não! 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 Espero que o Steve não me veja assim! Ei! Isso não é meu! Fui enganado! A maquiagem está com você! Então, não me importo! Limpe tudo! Nós vamos ficar aqui juntos? Ok! Preciso de ajuda! Vamos, Lily! Atende! Oi, Casey! Preciso de maquiagem! Estou a caminho! Onde você está? Ei, Casey! Oh, Lily! Pega! Valeu! Finalmente! É minha chance! Oh! Coragem! Claro, senhor diretor! Vou conferir! Preciso esconder tudo! Que sujeira é essa? Esse é o livro que estou procurando! Esperem! O quê? Lembre-se agora! Bem melhor! Estou de olho em você! Limpem! Limpem! Steve! Eu não vou desistir! Tintas! Claro! Já sei o que fazer! Opa! Preciso de um penteado! Tintas! São muito esperta! Mas eu estava quase terminando! Ok! Opa! Pelo menos funcionou! Prontinha! Eu disse sem maquiagem! Mas eu só quero ficar bonita! Regras são regras! Vou levar isso! Você não vai me parar! Uau! Vamos pôr isso aqui! Essas crianças! É hora de agir! Uau! Meu tesouro! Nem pense! Saia da sala de suspensão! Não! Não!